Hoje, São José do Rio Preto comemora 166 anos e uma festa especial atraiu muita gente que aproveitou para comer um bolo gigante. Vamos ver? Nem mesmo sol forte desde as primeiras horas da manhã afastou o público que lotou o anfiteatro às margens da represa municipal para curtir os shows. E teve também o corte do bolo com mais de 166 metros que atraiu muita gente. E para curtir essa delícia, não tinha idade. Está muito gostoso aqui. Tem bolo aqui que está muito bom. Para mim é a primeira vez que eu nunca vim. Hoje foi a primeira vez que eu vim para ver. Todas as festas de aniversário de Rio Preto, eu e a minha família, nós estamos presentes nessa grande festa. A estimativa da guarda municipal é que aproximadamente 8 mil pessoas foram à festa somente no período da manhã. E mesmo com toda a festividade, um grupo da favela da Vila Itália aproveitou para protestar. Mesmo assim, o prefeito municipal Edinho Araújo estava animado e disse que a cidade ainda precisa se acertar em muitos pontos, mas está no caminho certo. É melhorar os serviços públicos cada vez mais. É melhorar os prédios e colocar servidores, né? Colocar monitores. E a programação segue durante o período da noite, no Teatro Paulo Moura, ao lado da Represa Municipal. E olha só, e para homenagear a cidade, a Band Paulista fez uma matéria especial. Você vai conhecer pessoas que são fundamentais para o desenvolvimento de Rio Preto. Às 6 horas da manhã, enquanto a cidade ainda dorme, a equipe acerta os últimos detalhes. Não há tempo a perder. A enfermeira Bianca prepara a sala de cirurgia. A vida não pode esperar. Josiane será em poucas horas mamãe de primeira viagem. Não dá para esconder angústia. Cada segundo parece uma eternidade. A equipe prepara anestesia, acalma a paciente e o procedimento começa. Às 8 e meia da manhã, Maria Tereza, a mais nova rio-pretense, anuncia sua chegada a plenos pulmões. Bianca entra em cena mais uma vez. Ela prepara a criança com todo carinho. O primeiro banho é sempre uma emoção diferente. Já são 18 anos fazendo de cada parto uma nova história. Então, cada vez que eu venho fazer um parto, que eu saio da minha casa, que eu deixo a minha família para vir me dedicar a uma nova família que está se formando, é um momento diferente. Para quem se dedica ao próximo, a imagem não tem preço. É a vida que se renova. Para o pai, é hora de tocar, dizer bem pertinho que o sonho virou realidade. Nunca vou deixar de querer ver isso. É um momento que se eu puder a oportunidade, mesmo que eu não esteja no meu plantão, eu vou estar ali sempre assistindo. O ciclo se renova também no campo. É pelas mãos de Carlos que os alimentos ganham vida. Ele aprendeu a tirar o melhor da terra com o pai. Agora quer repassar o conhecimento ao filho de 6 anos. Cresci, vivi dentro da horta todos esses anos, acompanhei ele e hoje eu estou tocando aqui. A família Watanabe escolheu o Rio Preto para viver há mais de 50 anos. E foi de sol a sol que a vida prosperou. O alimento brota da terra com cheiro de qualidade. Abobrinha, alface. Tenho bastante orgulho, que é uma tradição já de família e estou tentando passar para a geração futura. Qualidade também é a palavra que move a vida desta mulher. Cláudia é a responsável pela água que chega às casas de Rio Preto. Nada escapa aos olhos da gestora de saneamento. Pesquisas, resultados. O trabalho dela é assim há 26 anos. É bastante gratificante. E eu faço questão, mesmo que a pessoa ligue falando de algum problema, tentar resolver até o final, ver a satisfação dela. Me dá orgulho de saber que ela está recebendo uma água de qualidade. Dedicação. A palavra se aprende nesta escola de Rio Preto todos os dias. Maria Inês, a professora incansável, tem 68 anos de idade. Lá se vão quatro décadas, ensinando o beabá das letras na fase da alfabetização. Na sala dela, já passaram crianças que hoje são médicos, advogados, policiais. É um orgulho a gente encontrar cada um e ainda dizer assim, Oi, professora. E a gente saber que um dia você plantou aquela sementinha e que é com muito orgulho que a gente pode abraçar esse aluno e dizer para ele, parabéns, você venceu. Olha só, também fazem aniversário hoje as cidades de Barra Bonita, Arandu, Caiuá, Flora Rica, João Ramalho, Meridiana e Panorama. Parabéns a todos. E por hoje é só, amanhã ao meio de meia tem esse Perrugente com Fabiano Leamas e às 10 para 7 eu te espero aqui no Banho de Cidade. Uma boa noite. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.